Deixa eu te contar, você ficou sabendo do que eu vou fazer agora no mês de maio? Se você acompanha lá no Instagram, provavelmente você sabe. Se não, você tem que seguir a gente lá no Instagram. Galera, mês de maio é o mês da enfermagem. E o que eu poderia fazer? Algo muito interessante. E aí eu pensei em criar a Semana da Evolução da Enfermagem. Éder, explica pra mim o que vai ser essa Semana da Evolução da Enfermagem. Hum, tá interessado, né? Tem muita coisa interessante. Quem participou, quem já participou, sabe o quanto sai transformado, tá? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva. Siga a gente lá no Instagram, porque quem tá lá já tá sabendo, tá bom? Vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo dessa semana. Seguinte, Semana da Evolução da Enfermagem. Primeiro passo, por que eu estou criando essa semana? É simplesmente porque eu quero que você tenha crescimento dentro da enfermagem. Quando eu falo de crescimento da enfermagem, eu tô dizendo ou referindo que você pode colocar em prática os sonhos que você tem, quais são os sonhos que você tem através da enfermagem? Cuidar do outro? Sim, cuidar do outro ele é importante. Ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é importante, tá? Viver pensando que vai cuidar e não vai ganhar dinheiro também não é legal. A gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar as coisas. Então, viver bem da enfermagem, mas quando eu falo bem, gente, não é só pagar as contas. É viver bem, ter uma grana, fazer aquilo que você gosta, viajar, e tudo isso é possível. E eu quero te mostrar. Então, se você participar dessa semana, eu vou mostrar pra você que tudo é possível. E eu provo, e eu provo pra você. Pessoas que eu já comecei a orientar num passado, já estão nesse patamar. E por que você não pode estar lá? A gente ouve muitas pessoas reclamando, falando da profissão. E nessa semana, eu quero justamente mostrar que você tem condições de realizar tudo o que você quiser na sua vida através da enfermagem. É possível, eu faço isso. Eu não quero dar exemplo de alguém, não. Eu faço isso. Eu vivo bem da enfermagem. Muito menos, muito antes de YouTube, muito antes de ter algum tipo de curso. Então, trabalhava no hospital, pegava minhas férias do hospital e viajava. Trabalhava na faculdade, pegava minhas férias e viajava. Quando eu falo viajava, gente, não era só para o Brasil. Eu viajava pra fora do Brasil também. Europa eu já fui duas vezes. Canadá eu fui uma. Estados Unidos eu já fui duas. Mercosul, Mercosul, alguns países. Mas, estou querendo te dizer e falar isso pra você, porque você pode também, igual eu, no passado, fazer plantão 12x36, ralava bastante. Mas eu pensei que isso poderia ser diferente pra mim. E hoje é. E pra você também pode. Então, nessa semana, eu vou te ensinar algumas coisas que a faculdade não te ensina. A escola técnica não te ensina. Que é um processo de três encontros, tá? No primeiro aula, eu vou trabalhar com o processo de aprender. O primeiro passo. Vocês estão aqui consumindo meus vídeos aqui do YouTube. Você aprende muito aqui com meus vídeos. E eu vejo muita gente nos comentários escrevendo assim. Aprendo mais com você do que na minha faculdade. Aprendo mais com você do que na minha escola técnica. Mas não é uma e nem duas pessoas, não. É muita. São muitas pessoas. São muitas pessoas que fazem, que escrevem esses relatórios. Então, eu quero te ensinar. Como é que você aprende de verdade? Mesmo que você está estudando lá na faculdade, e você aprende muito comigo, mas como é que você pode estar lá, estudando lá e aprendendo de verdade? Como é que você está lá na sua escola técnica, estudando lá, com os professores de lá, e aprendendo de verdade? Eu vou te ensinar técnicas para estudar e aprender. E eu vou fazer isso de forma prática. Eu vou trazer aulas extremamente complexas e vou mostrar para você que é possível. E vou te mostrar o passo a passo para você entender aquele conteúdo. E quando você entende e aprende, já era. Você apaixona pelo processo. Você vai ser um bom técnico de enfermagem. Um bom enfermeiro. Quando, de fato, você entender a essência da profissão. Que é aprender. A segunda aula, eu vou falar de desenvolvimento. Desenvolver. Desenvolver o quê? Aquilo que você aprendeu. Para que você aprendeu os sinais vitais? Como é que você desenvolve agora os sinais vitais? Para que você aprendeu monitorização homodinâmica? Como é que você desenvolve isso? Mas desenvolver não é só colocar em prática. É pegar essa teoria que você aprendeu e utilizar ela na sua profissão. E também para que você tenha o quê? Reconhecimento. Reconhecimento daquilo que você faz. Fazer, por exemplo, monitorizar um paciente, muita gente monitoriza. Mas você sabe fazer diferença na monitorização? Olhar um eletrocardiograma, muitos olham. Você sabe fazer diferença olhando um eletrocardiograma, sendo técnico, sendo enfermeiro? Muitos instalam medicamentos por droga vasoativa em bomba de infusão no paciente. Você sabe fazer diferença tendo este conhecimento ou aquele outro conhecimento? Então, esse desenvolvimento, você precisa entender como é que você vai ser um destaque, como é que você vai ser um profissional de referência, se você não aprendeu direito, não desenvolve direito. Ou você realmente aprendeu, mas não consegue desenvolver. E quando eu falo de desenvolver, tem muitas coisas por trás. Coisas que a faculdade de escola técnica nunca vão te ensinar. Porque se não está na matriz, não está descrita em um lugar que precisa te ensinar algo que o mercado de trabalho precisa, que a sua carreira precisa, para que você esteja muito bem posicionado. E eu te ensino. E nessas três aulas, você vai sair de lá com esta capacidade, ok? Outra coisa importante é a última aula. Evolução. Aprender, desenvolver e evoluir. Evolução. Como é que você evolui na carreira? Se você falar para mim que tem 10 anos na enfermagem e está com a vida difícil, cara, você fez muita coisa errada até hoje. 10 anos você está vivendo com a vida difícil na enfermagem, você está fazendo coisa errada. Me dê esse momento de mostrar para você que é possível. Já se passaram 10. Daqui um pouco vai passar mais 10. Se você continuar do jeito que você está, fazendo as coisas que você faz, vai continuar da mesma forma. Eu quero poder te mostrar que é possível. Imagina só. Se tem 10 anos e sua vida está desse jeito, daqui 10 anos, se você não fizer nada, ela vai estar do mesmo jeito ou pior. Porque pessoas capacitadas, pessoas bem mais desenvolvidas do que você, já que você não melhora o processo, vão talvez tomar o seu lugar. Não é legal isso. Você que já tem 5, 10, 15, 20 anos de enfermagem, você já tinha que estar num outro patamar da profissão. Não estafado da profissão. Não olhando a profissão como, nossa, mais um plantão, não aguento mais, não vendo a hora de aposentar. Cara, você tem 20 anos de profissão, já está pensando em aposentar, você está querendo colocar chuteira para pendurar. Ah, não dou conta da enfermagem, enfermagem é muito difícil. É porque você não fez um processo legal. Aprender, desenvolver e evoluir. Você simplesmente, talvez desde o início da sua carreira, você foi jogado dentro de um hospital, você foi jogado onde você trabalha e você não entendeu algumas etapas. E infelizmente está onde você está hoje. Não custa nada, é de graça. Participe da semana, ouça o que eu tenho para te falar. Ouça. As pessoas que já me ouviram, me agradecem diariamente. Olha só que legal, participe. Vai ser muito interessante. Os links, vou deixar aqui embaixo. Faça a inscrição. Entre no grupo VIP, que a gente sempre tem um grupo para passar as informações, para passar link. Ative os lembretes. Isso tudo que eu vou criar é para o seu benefício. Não adianta ficar 5, 10, 15, 20 anos na enfermagem do mesmo jeito. Ganhando o mesmo salário. Fazendo as mesmas coisas. Tendo a enfermagem como uma rotina. Muda isso. Muda. Você é capaz. Você pode. Me dá essa chance. Me dê a oportunidade de mostrar para você que é possível. Vou estar te esperando lá. Nos dias 3, 4 e 5 de maio. Às 20 horas e 20 minutos. Vai acontecer neste canal aqui no YouTube. Tudo bem? Te espero lá. Eu quero te ajudar a fazer a evolução na sua carreira, na sua vida profissional. Dia 3, 4 e 5, 20 e 20. Te espero lá.